Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita que trago hoje é um incrível merengue italiano. Fica uma delícia e é muito consistente. Pode ser usado como cobertura, recheios, em sorvetes e muitos outros. Inclusive, tem uma receita de sorvete com esse merengue. Vou deixar aqui no cast para vocês. Vamos para a cozinha! Para começar, vamos precisar de meia xícara de açúcar, a xícara que eu uso é de 240 ml, 50 ml de água e 3 claros de ovo. Primeiro, com o fogo desligado, adicione com cuidado o açúcar em uma panela, evitando que ele grude na lateral. Em seguida, a água, também com cuidado. Misture e ligue o fogo no baixo. Deixe ferver. Enquanto ferve, vamos bater as claras em neve. Em um recipiente, adicione as claras e bata na velocidade máxima da batedeira, até que esteja em ponto de neve. Voltando para a cauda. Vejam que ela está bem consistente e em ponto de fio. É desse jeito que precisamos. Desligue o fogo e com a batedeira ligada no máximo, vá adicionando aos poucos a cauda. Tendo despejado toda a cauda, continue batendo até que o recipiente onde estamos batendo tenha esfriado. Vejam a textura. Ele está bem firme. Vou passar para um outro recipiente e mostrar melhor para vocês a consistência. Olhem, gente, como ele ficou. Que lindo! Muito consistente e, como podem ver, ele não solta facilmente da colher. Perfeito para ser usado em diversas receitas. Façam! Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Já aproveita e se inscreve no canal, deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro das novidades. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço e até mais! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto